Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sempre que você liga a televisão nesse horário, você vê a nossa carinha aqui, então é sinal de que o Consumidor em Pauta já está no ar. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que está aqui conosco participando do programa de hoje. Vocês podem fazer as perguntas, como esse é um programa de perguntas e respostas e todas as perguntas serão respondidas, vocês podem fazer as perguntas para os seguintes endereços. Para o nosso e-mail, que é bem fácil, e também para o nosso WhatsApp, que também é fácil. Você liga para cá, usa os nossos endereços e faz as perguntas que você tem alguma dúvida. Eu falei que hoje eu vou apresentar aqui, não, não vou apresentar porque ele já é conhecido de vocês. Mas eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o diretor executivo da Fortus Group, que é o João Custódio. Tudo bem, João? Tudo bem, Machado. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui novamente no Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que tem sucesso de muitos anos já. É verdade. Eu até já botei os óculos aqui porque tenho muitas perguntas para fazer para o João. Então, a gente sabe que a nossa responsabilidade é grande aqui e, por isso, nós trouxemos, a gente traz sempre pessoas especializadas no assunto que a gente trata aqui a cada dia. Hoje, vamos tratar de direito comercial com o João Custódio, que é diretor executivo da Fortus Group. A primeira pergunta é da Erika, aqui de Porto Alegre. O meu noivo e eu pagamos de aluguel e o condomínio R$ 1.900 e tivemos a renda total reduzida para R$ 4.000. Estamos pensando em comprar um imóvel para não ter essa despesa, mas não temos os 30% para dar de entrada. Qual seria a melhor alternativa, João? Obrigado, Erika, pela pergunta. E, às vezes, faz parte, eventualmente, de todo mundo na sua trajetória profissional, pessoal. Tem momentos que ficam um pouco mais difíceis. Então, nesse caso de vocês, o normal de uma despesa com moradia fica em torno de 30% da renda. No caso de vocês que estão com uma renda mensal total de R$ 4.000, o valor, esses 30% corresponderiam a R$ 1.200. E vocês hoje estão com quase 50% da renda. Então, nesse momento, eu recomendo aquele ditado, dar um passo para trás para dar dois para frente, não é, Machado? Então, daqui a pouco, eu acho que a alternativa, nesse momento, seria diante da realidade atual, porque você tem que tomar uma atitude, daqui a pouco as despesas vão ficar maiores que a receita e pode, daqui a pouco, ter um pouco de dívida, pagar juros. Então, nesse momento, é importante ter aí, no máximo, 30% da renda. Então, o que eu sugiro? Procurar um imóvel menor no mesmo bairro, com aluguel menor, ou um outro imóvel do mesmo tamanho, mas num bairro onde o aluguel seja mais em conta. Para, primeiro ponto, ajustar a despesa da realidade de vocês do momento. E, daqui a pouco, tentar até, desse limite que eu falei de 30%, até tentar um imóvel um pouco mais em conta para vocês começarem a ter espaço para começar a guardar esse dinheiro para realizar o sonho de vocês da casa própria, de começar a fazer um fundo para chegar nesses 30%. Então, daqui a pouco, o aluguel, o condomínio, sei que não é tão fácil assim, né? Algo em torno de mil reais, não é tão fácil. De repente, procurar algum imóvel que fique dentro da realidade e que ainda até sobra um pouquinho por mês para poder fazer essa reserva para comprar o imóvel futuramente. Isso aí é só por um tempo também, né, João? Porque a pessoa vai gastar um pouco mais ou um pouco por ali e, mas, é poucos meses, alguns meses, ela já tem condições de comprar um apartamento. Daqui a pouco surge uma promoção no trabalho, daqui a pouco surge uma outra oportunidade de trabalho com um salário melhor. Então, é uma coisa por momentânea. Mas, não se deve demorar muito para tomar essa decisão, senão, daqui a pouco, já começa a se endividar, começa a pagar juros. Então, fica cada vez mais difícil realizar o sonho. Temos a pergunta aqui do Alex, que mora na cidade de Gravataí. Tenho uma pequena oficina mecânica com uma boa clientela, mas o dinheiro não aparece. Movimento tudo pela minha conta pessoal no banco para facilitar. O que eu posso fazer, diz o Alex? Obrigado, Alex, pela pergunta. E parabéns, porque você tem uma boa clientela, porque ele é um bom profissional, né, Machado? E achar um bom mecânico, hoje em dia, não é fácil. Um bom mecânico de confiança não é fácil. Então, o Alex, é uma sugestão, é um equívoco muito comum, né, a gente misturar, como um pequeno empresário, até médio empresário, misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Isso acaba dificultando a gestão, ali. Tu não consegue ver quanto está sobrando por mês, porque tu mistura tudo, né? Então, a minha sugestão, Alex, é que abra uma conta da pessoa jurídica, uma conta bancária, né? Hoje tem vários bancos digitais que o custo de manutenção é zero, né? E para poder separar isso. Até um tempo atrás, a gente fez uma consultoria, Machado, uma padaria aqui da grande Porto Alegre, e que ele falou, João, eu tenho uma equipe de funcionários, eu estou tirando R$ 3 mil por mês, estou ganhando menos que o meu funcionário, às vezes. Daí a gente foi fazer um levantamento, Machado, de todas as despesas, e ele estava pagando as despesas pessoais na conta da empresa. Ele pagava o supermercado na conta da empresa, ele pagava o financiamento do carro na conta da empresa, ele pagava a escola dos filhos na conta da empresa. Então, na verdade, ele não estava tirando R$ 13 mil, estava tirando muito mais. E até, às vezes, até tirando mais do que comporta, mais do que a empresa pode pagar. E, às vezes, acaba prejudicando a empresa. Então, a minha grande sugestão para o Alex é que faça essa separação, que vai ser mais fácil para a gestão dele. Às vezes, ele não consegue ver quando ele está gastando na pessoa física e está prejudicando a empresa. É verdade. Então, tá, Alex, você abre essa continha lá e faz aquilo que o João disse, que é exatamente o que cada empresário deve fazer. A dona Ana Cristina, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte. Comecei a fazer doces para festas e, em pouco tempo, os pedidos superaram as minhas expectativas. Puxa, que bom, dona Ana. Está fazendo docinho para a festa e está ganhando bem. Que bom. Então, como eu faço para abrir uma empresa? Pergunta a dona Ana Cristina. Então, obrigado, Ana Cristina, pela pergunta. Já fiquei com água na boca, né? Porque eu adoro doce, né? Então, ela está aumentando as vendas mais do que eles imaginavam, porque os doces realmente são bons. São bons. Então, no primeiro momento, a minha sugestão, a minha recomendação é que a Ana Cristina, ela faça a abertura de uma empresa que a gente chama de MEI. E que o custo de abertura é zero, né? E tem uma taxinha que se paga por mês em torno de R$ 70,00. É baixo. É baixo. E ela consegue, é um bom degrau nesse processo, né? Claro que o que acontece? Quando atingir o faturamento anual de R$ 81 mil, daí ela já tem que migrar para um outro tipo de empresa. Mas nesse momento, um degrau de cada vez, né? Abre o MEI, o custo é zero. Às vezes, os contadores também auxiliam nesse processo sem custo algum para que ela comece esse degrau importante. E logo adiante, daqui a pouco, ela abre uma empresa regular, outro tipo de empresa, né? É, e essa, a dona Cristina, a dona Ana Cristina, ela pode ter funcionário, João? Pode, pode também, pode ter, contratar um funcionário também. Até dois funcionários no MEI pode contratar. No MEI, no MEI? No MEI. Pode ter funcionário. Até dois mil. Mas, claro, tem um limite aí do faturamento, né? Que chegou a R$ 81 mil, já começa a ter necessidade de mudar o modelo para uma outra empresa. Ah, é, porque o funcionário não é só o que a gente paga para o funcionário, é mais a INSS, vale-transporte, não sei o que mais. Férias, décimo terceiro. É, décimo terceiro. Então, geralmente, acaba que quando começa assim, já fica difícil se manter no MEI. É verdade. O senhor Jô Blaír, de Viamão, tem uma empresa que não tem movimento há um ano. Gostaria de saber como faço para fazer a baixa da empresa? Pergunta o Jô Blaír, João. Bom, uma importante pergunta, eu agradeço ao Jô Blaír pela pergunta, né? É que assim, quando alguém tem uma empresa, e vamos supor que essa empresa para para atividade, para algum momento, uma questão de mercado, uma questão, e a pessoa para de movimentar a empresa, é muito comum o pequeno empresário, empresário, ele deixar de contratar o serviço de um contador. E o que implica isso? Porque hoje, tendo uma empresa, a gente explica que a gente vai ter um filho, né? Há uma série de declarações que têm que ser enviadas para o governo municipal, para a prefeitura, ou para o governo estadual, por Secretaria da Fazenda do Estado, ou também declarações para a Receita Federal. E no momento que você não envia essas declarações, Machado, geram multas. Então, se tu não vai ter uma necessidade dessa empresa de movimentar num curto espaço de período, ela tem que tomar uma atitude, ela tem que contratar um profissional para manter o mínimo, para que ela não pague essas multas, ou eu, como o Jô Blaír aqui, que está falando de fazer o procedimento de encerramento. Ah, mas eu tenho planos futuros daqui a dois anos, reabrir, abrir novamente a empresa. Então, nesse caso, às vezes, é muito mais fácil fechar e reabrir novamente, porque se deixar aberta, tem despesas. É verdade. E se não, tem que tomar cuidado, né? Então, nesse caso, a minha recomendação para o Jô Blaír é que ele contrate um profissional, porque o que acontece? João, eu preciso do contador para fazer isso? Não precisa. Mas no Brasil, a burocracia é tão grande, Machado. É grande. É grande que a chance de deixar alguma coisa para trás, e essa coisa para trás gerar multas, é muito grande. Então, é melhor, às vezes, pagar um pouquinho para um profissional ajudar, para não ter esse risco de ter surpreso. Passa-se um ano, chega uma cartinha da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda, da Resta Federal, com uma multa para ele pagar. Então, a minha sugestão pode fazer, mas é tão burocrático no Brasil, que, às vezes, é melhor pegar um profissional que já está habituado, para não deixar nada para trás. É verdade. Às vezes, a gente quer economizar de um lado e acaba criando um problema maior até, porque não fecha a empresa, fica lá alguma coisa pendente, não é, João? Bom, a pergunta agora é da Júlia. Ela mora em São Leopoldo. Tem uma pequena estética. Como faço para contratar um cabeleireiro como autônomo? Essa é a pergunta da Júlia. Ah, obrigado, Júlia, pela pergunta. Hoje tem uma lei, tem uma lei já há algum tempo, que é a lei do salão parceiro, em que ela pode contratar profissionais, parceiros do salão, em que ela pode definir, então, um comissionamento. Pela produtividade, ela faz um contrato, é importante ter um contrato, estabelecendo a forma de pagamento, se vai ser um valor fixo para o atendimento, um valor variável, um percentual sobre o serviço realizado. A periodicidade do pagamento dessa comissão, se vai ser diário, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Então, a lei, ela define aqui alguns regramentos. E também é importante fazer esse registro desse contrato no sindicato. Aqui no Porto Alegre tem o SINCA, que é o Sindicato do Comércio das Empresas de Beleza. E aqui a gente fala de salão de beleza, a gente fala de barbeiro, cabeleireiro, maquiador, depilador, manicure, todos esses profissionais da beleza se enquadram dentro da lei do salão parceiro, que ela pode fazer, mas é importante. O que acontece às vezes, machado? As pessoas contratam, fazem essa parceria mais verbal, somente verbal. E isso pode ter problemas depois, trabalhistas, ela pode ter processos. Então, a importância é que ela tenha a lei favorecendo esse modo de parceria, que é o salão parceiro, mas é importante ter um contrato que fique detalhado ali, os dias de atendimento, a forma de pagamento, o percentual, e leve a registro no sindicato, que é uma proteção importante. Lá na Fortes, a gente tem alguns salões de beleza que são clientes. Então, tem um grande número de contratos que a gente faz e formaliza mensalmente. E quando, eventualmente, esse profissional sair do salão, é feito um destrato, dando fim àquela parceria, e levando também, informando o sindicato que aquele contrato foi encerrado. Então, é importante também, se não tem mais, que se faça esse destrato. João Custódio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui mesmo, hein? A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Ô João, a próxima pergunta vem de Santo Antônio da Patrulha. Quem pergunta é a Simone. E ela diz o seguinte, estou pensando em abrir uma pequena ferragem. Quanto de imposto irei pagar? Pergunta a Simone, João. Bom, Simone, Santo Antônio da Patrulha, obrigado pela pergunta. A cidade da Cachaça e da Rapadura, aqui pertinho, né? E a coisa boa, né? Bom, Simone, obrigado pela pergunta. Então, claro, eu vou sempre responder de uma maneira simples, genérica, né? Mas vamos supor, ela está abrindo uma pequena ferragem, então parabéns pela iniciativa, né? Daqui a pouco ela está vendo uma oportunidade de mercado lá em Santo Antônio, o crescimento da cidade, está vendo oportunidades, e ela está vendo um ponto lá para abrir uma pequena ferragem. Então, provavelmente, ela está começando agora, ela vai ser optante do Simples Nacional, um modelo simplificado de tributação. E no Simples Nacional, ele tem várias tabelas, mas na tabela do comércio, começa com 4% de imposto sobre o faturamento. Só que essa tabela, ela tem uma gradação, 4% até R$ 180 mil de faturamento do ano, e assim ela vai, conforme o faturamento vai subindo, vai subindo esse percentual, até chegar ao limite de 19%. Então, em linhas gerais, simplificando, Simone, então, pelo Simples Nacional, para uma empresa de comércio, a gente vai ter aí, então, vai começar a pagar pela tabela do Simples, 4% de imposto. Então, é um bom parâmetro para te começar a fazer essa... É um modelo, assim, que a gente fala, assim, que algumas empresas, ah, tem sonegação, né, Machado? Bom, mas 4%, 6%, se o negócio não tem margem suficiente para pagar a tributação, tem que se revalhar até a própria existência do negócio. Então, é importante essa pergunta dela, porque ela está preocupada em pagar imposto. Está começando agora e quer pagar imposto. Me diz uma coisa, João, isso aí é só para veragem ou é para qualquer tipo de negócio? Não, tem que conforme a atividade, as optantes do Simples sendo tabelas. Um começa com 4%, outro começa com 2%, outro começa com 6%, conforme a atividade. Mas o comércio começa com 4%. Mas todos têm esse escalonamento, né, de comércio com um percentual menor, conforme o faturamento, e vai aumentando o faturamento, vai aumentando esse percentual naquelas atividades em que pode ser optante do Simples Nacional. O João falou aqui em Rapadura, o Red de Santo Antônio da Patrulha, realmente são maravilhosos, mas lá tem o sonho também, né? O sonho também é muito bom, o sonho frito é coisa muito boa mesmo. Santo Antônio da Patrulha. De vez em quando a gente tem que se dar o luxo, né? Embora a saúde não permite, né? Muita caloria, muito, né? O sonho frito, mas uma vez que outra não faz mal, né? Uma vez que outra não vai fazer mal, claro. Temos a pergunta aqui do Jairo, que mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Estou tendo problemas com o meu sócio. O que eu posso fazer para melhorar essa relação, uma vez que o nosso negócio vai muito bem? Ah, então obrigado, Jairo, pela pergunta e parabéns pelo negócio que está indo bem, né? No momento em que muitas empresas estão com dificuldades, ter empresas que estão indo bem e também é muito bom ouvir isso, né? Então, e tem muitas empresas acabam de sucesso, Machado, acabam tendo o seu fim antecipado por conta desses problemas de sócio. Ah, claro. Muitas pessoas deixam de terminar a sociedade, terminar um negócio de sucesso porque tem problemas de sócio. E eu falo isso que a importância de ter algumas orientações, sugestões que eu vou dar aqui, que lá na Fortes temos eu e o Ivanês somos sócios há quase 19 anos, né? E temos muitos aprendizados em comum. Eu ia perguntar se o João e o Ivanês se dão bem, se dão maravilhosamente. Não quer dizer que temos divergências operacionais, isso é normal, né? Até quem está nos assistindo sabe, ah, não, não vai ter algumas divergências e até é bom, até porque para construir algo melhor, ter opiniões diferentes é importante. Não pode ter opiniões estratégicas diferentes. Mas então, já é uma coisa importante que eu sugiro como primeiro ponto é ter o papel e as responsabilidades de cada um bem definidos. O que ocorre muito, Machado, é que os dois sócios acabam tomando decisão de tudo, sobre tudo, né? Então, às vezes acontece, um fornecedor pergunta para um, fala uma coisa, pergunta para outro, fala outra coisa. Daí ele vai aceitar aquilo que foi melhor para ele. Ou, provavelmente, a equipe também. Então, é importante a separação. Por exemplo, lá no escritório, eu sou o responsável da parte administrativa e comercial. O Evanil é o responsável pela equipe operacional. As decisões operacionais são feitas. Então, essa divisão é essencial para ter operacionalmente quem é que vai tomar a decisão sobre algumas atividades. Essa definição é importante. Outro ponto importante, que tem um documento, que a gente fala assim que, falando, parece que é somente de grandes empresas, mas a gente faz para as pequenas empresas também, que é o acordo de acionistas, o acordo de sócios, né? Que fica ali descrito algumas decisões como é que vai funcionar a empresa. Por exemplo, como vai ser feita a distribuição do lucro. O Jário lá está com o negócio tendo bem. Terça definição, em qual momento do ano que vai ser paga essa distribuição? Como vai ser o percentual para cada um? Em que momento vão ter os períodos de férias? Ali fica esse documento, fica tipo, despesas de viagem. Como vai ser feito esse reembolso das despesas de viagem? Então, nesse documento, quanto mais detalhadas essas questões que podem gerar dúvidas no dia a dia, se faça esse documento e fica regrado ali qual é o papel de cada um, qual a responsabilidade e algumas decisões do dia a dia, também é essa definição de alçadas. Eu vou fazer uma despesa que vai ser de 5 mil reais. Eu posso decidir sozinho? Não, daqui a pouco lá no acordo do direcionista eu vou dizer, acima, do exemplo, acima de mil reais tem que ter assinatura dos dois. Então, quanto mais regrado isso, essa questão dos papéis e a questão das alçadas é bem importante. Agora vem a dona Laura lá de Alvorada. e ela diz o seguinte, João, eu como funcionária pública posso ser sócia do meu irmão em uma escola de idiomas? Pode ou não pode, João? Obrigado, Laura, pela pergunta. É uma pergunta frequente no escritório, surge alguns funcionários públicos que querem investir, uma cliente agora investiu em uma academia, outra investiu em uma startup. O que acontece? Cada órgão público às vezes tem o seu regramento, mas de modo geral o funcionário público pode ser sócio, de modo geral estou falando, pode ser sócio, mas de capital, ele não pode ser o administrador, ele não pode estar à frente da sociedade, até porque muitas vezes ele tem lá uma carga horária de 40 horas semanais, 44 horas semanais, ele teoricamente não teria tempo para se dedicar a um outro negócio. Então, ele pode ser sócio, de modo geral, mas ele não vai estar à frente da administração do negócio, ele vai ter somente capital, ele vai decidir, vai ter reuniões no final de semana, à noite, para tomar, mas ele não vai estar no dia a dia, ele não vai estar tomando as decisões do dia a dia na empresa. O João tinha mais uma série de perguntas aqui para fazer, mas realmente o nosso tempo está esgotado e eu gostaria muito de agradecer ao João Custódio por mais essa vez ter participado do nosso programa. Eu me agradeço, passa rápido, espero que fique à disposição do programa para outras oportunidades. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, vou estar apresentando mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. e até lá.